Carlinhosom Sei que você está pensando em me deixar Eu não fiz por querer Me perdoa por favor Sei viver sem teu amor Sem o teu carinho eu vou viver Na escuridão viver de ilusão Não dá, não dá, não dá Amor, você me magoou Feriu meus sentimentos Você errou Amor, você me fez chorar Mas me dá só um motivo Pra eu não te deixar Eu aprendi a amar Só uma pessoa Essa pessoa é você Diz o ditado Quem ama perdoa Então me prova o seu amor Eu aprendi a amar Só uma pessoa Essa pessoa é você Diz o ditado Quem ama perdoa Então me prova o seu amor 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 Você me magoou Amor Você me magoou Amor Você me fez chorar Você me fez chorar Mas me dá só um motivo Pra eu não te deixar Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar Só uma pessoa Essa pessoa é você Diz o ditado Quem ama perdoa Então me prova o seu amor Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar Só uma pessoa Essa pessoa é você Diz o ditado Quem ama perdoa Então me prova o seu amor Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar Só uma pessoa Essa pessoa é você Diz o ditado Quem ama perdoa Então me prova o seu amor Eu aprendi a amar Só uma pessoa Essa pessoa é você Diz o ditado Quem ama perdoa Então me prova o seu amor Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar Só uma pessoa